Queiro que lá vai ir no rumo da minha terra Por favor faça a parada na casa branca da Sé Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Essa velha é minha mãe e seu filho sou eu Meu nome é Joviniano Hora de Almeida E nasceu em que dia? 2 de julho de 1922 Aonde? Rui Barbosa E os nomes da mãe, lembra? Adalziza Hora de Almeida E seu pai? Auro Anjo de Almeida E também o senhor lembra que ano ele nasceu ou não? Ele nasceu no mês de setembro de 1875 Tá pra ele, falei, nossa É 1875, então sua mãe deve ter nascido nessa faixa aí Mais ou menos, né? E como? O senhor viveu lá até que idade? Até 10 anos Vim pra cá com 10 anos de idade E por que a família mudou pra cá? Porque lá pegou uma crise medonha, o povo falava lá no sul E Bicuí e Guarani Nisso era Guarani Procurando Guarani Que hoje é Bicuí, né? É, exato E meu pai vendeu lá a burarinha que tinha e nós arrumamos nesse mundo e viemos Pra Bicuí, pro Guarani Quantos irmãos? É, 10 irmãos Bila 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 é jovelino? Jovelino, o nome dele é jovelino O mais velho A mais velha era uma mulher Calurina Depois Duvá Que é meu irmão Depois jovelino, que era Bila Depois eu e foi assim Sim, depois Joaquim Não, tem Jovino Aham Diolina Joaquim O derradeiro é José Tá, mora lá em São Paulo E tem algum vivo ainda? Tem Tem José Que mora em São Paulo Em São Paulo Tem duas irmãs lá O senhor andou pro São Paulo também, não? Eu andei lá O Cursi morava lá E eu sempre ia lá E eles voltavam É É que eu estive lá uma vez 30 dias Agora Então não foi direto pra Itajaí Vocês foram primeiro pra Guarani Foi Guarani Lá nós viemos aqui Pra perto de Itajaí Pro Riacho Esquerdo Moremos aí um pouco No Riacho Esquerdo No Riacho Esquerdo Tem poucos tempos que eu Passei cinco anos em Itajaí Mas morava lá na Amazônia Rural E desde o começo A família produziu o que lá? Ai, ai, no... Rio do Meio, Guarani É, vim aí Meu pai comprou um cituzinho desse tamanho Tem umas rocinhas de café Cafézinho E já acabou O véio morreu A véia morreu O pai nosso O cituzinho E eu ainda tenho lá Desse tantinho No Riacho Esquerdo A herança do meu pai E ficou o filho lá? Tem lá Tem dois meninos meus lá No Riacho Esquerdo No Riacho Esquerdo? É É, lá que tem Lembra quando foi pra lá, não? Lembro Pro Riacho Esquerdo Foi no ano de 38 Saíram de Bicuí e foram pra lá Então o senhor viu o início de Itajaí ou quando chegou aqui? Não, com o nozinho pra aí eu já tinha Itajaí Agora eu mexei Porque o ano começou, né? E como era a vida ali em Itajaí nesse tempo? Já tinha escola? Já tinha igreja? Como é que era? Era um povoadozinho? É, um povoadozinho Sempre dentro do comércio que tinha Fazia escolinha e a igrejinha E continua até hoje Tá tendo, né? Feira fazia onde? Hã? Feira Feira Tinha uma feirazinha Agora que acabou No começo tinha uma feirazinha até O tempo que morou lá Tinha a feirazinha Então Isso aí Vocês chegam lá em 38 38 Já existia Itajaí? Já E o senhor também só lidava com roça? Era uma rocinha Rocinha Um, dois pezinhos de café Um cerealzinho pra ir mantendo E isso passei o tempo todo aí A sua esposa, como é o nome dela? É Círia Ramos É Círia Ramos De Almeida E teve quantos filhos? 12 O mais velho Carmosina Os outros? Sim Tudo? Tudo Lembra deles? Lembro Os idosos de Carmosina Helenice Ademar Doralis Temito Temito E os outros? Aham Tem eu Esquisto Olha o Valdemir E seu irmão Que ficou em Rui Barbosa Ele também morou um tempo aí? O meu irmão Não Não O dele nunca morou aqui não Ele ficou morando lá O meu irmão mais velho Escolar Nós viemos de muda escolar E a senhora é de lá de Rui Barbosa também? É Não Ela é do Iguaí Essa é daqui mesmo Da região E conheceu ele como? Eu também Não esqueço Foi em festa de igreja não? Foi Não Eu tenho que ter tudo Sabe mais que ele Sim Então a senhora é de Iguaí A família é daí mesmo? É Era da igreja Também Era tudo assim Um do outro Quando foi pra Itajaí Você já estava casado? Quando foi lá pra Quando eu fui pra Itajaí? Corri a arte esquerda Não Lá era sorteio Eu sinto que o senhor lembra muito de Itajaí Como era? A política lá Como é que foi naquele tempo? A política? O senhor acompanhou aquela primeira política de Samuel e Jesus? É Aí e agora? O senhor ficou de que lado? Naquela política eu votei lá pra esse povo lá Mas pra qual? Eu votei pra Jesus e ele noberto da Silva O pastor de Nova Canaão Sim Foi diretor do colégio É Foi uma campanha Brava ali, firme, não foi? É, foi Mas Samuel tinha algum prestígio lá em Cagarií? Não tinha Samuel? É Naquela vez eu estava por lá Seu sobrinho agora É prefeito? Seu sobrinho é prefeito agora? É Ele foi eleito lá no Tororó Tá por lá É O doutor Adalto É Tá certo E o senhor votou a Rua Barbosa muitas vezes ainda? Hã? O senhor votou muito a Rua Barbosa? Se eu votei? Sim Eu fui lá umas três vezes depois que estou aqui E os meninos estudavam lá em Itajaí? Como é que era? É, ele já estudou, é, lá Tinha uma escolinha na Roça Hã? No tempo de o José de Miel Prefeito de Canaã Ele abriu? Ele abriu duas escolinhas lá Na região do Rio Asquerdo Meus meninos, ele ia descer por lá E algum continuou estudando? Não, tudo só fez o quarto ano, primário A maioria foi pra São Paulo? Foi E como é que foi o governo de José de Miel? Foi bom pra vocês lá? 10 de meia? Eu achei pra mim que foi Botou escola? É E a energia? Chegou a energia lá alguma vez? A energia lá tem poucos tempos Foi agora há poucos tempos a energia O senhor não andou também com tropa, com esse negócio não? Hã? Não mexeu com burro, com esse negócio? Não, eu não E algum irmão mexeu com isso? Bila, jovelino, mexeu com a tropazinha lá, o tempo lá Conheci muito Meu pai viajou e ele disse Se Bila quiser comprar a loja, você pode vender Que isso aí é um decente Eu trabalhar na loja Você lembra do meu pai? Era um laudilino, Rocha? Quem? Seu laudilino, que tinha loja em Canã? Lembro Sou filho dele Tá bom Eu tenho até um irmão chamado Emar Seu filho também É Tá certo Fala o nome todo da senhora É sim, é Ana de Amiga Pronto, é originário de Guari É, de Guari Ok, seu pedido Então muito obrigado aí pelas informações Hoje é dia 5 de novembro de 2016, né? É E entra pelos oi moiados Cheio de ramela E tala nas duela Se enfica nas veias E corre pra dentro do coração Ai, saudade Ai, saudade Dos tempos que já não volta mais Ai, saudade Ai, saudade Nos tempos que já não volta mais Não, ai, saudade Hoje... Até já